Veja nesta edição, projeto incentiva a escolarização de jovens e adolescentes. Representantes do setor pesqueiro artesanal se reúnem na capital paraense. E Metro realiza a operação verão em 15 municípios paraenses. Bispo auxiliar de Belém visita instituições que trabalham na luta contra o câncer. Grafismo revela usos e costumes de povos indígenas. E Galeria Teodoro Braga em Belém comemora 35 anos e homenageia seu patrono. Nazaré Notícias desta quarta-feira, 20 de junho, já está no ar. E começamos falando de greve. Cerca de 600 médicos contratados pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém entraram hoje em greve por tempo indeterminado. A categoria reivindica melhores condições de trabalho e aumento salarial. Em nota, a SESMA afirmou que tem conhecimento da paralisação e avalia as medidas que serão tomadas. Uma nova reunião entre Sindicato e SESMA está agendada para a próxima terça-feira. Duas propostas envolvendo a classe dos médicos estão para passar pelo Congresso Nacional e atingem diretamente o atendimento em hospitais e prontos-socorros do país. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, é comum noticiarmos problemáticas na área da saúde envolvendo profissionais da medicina, da enfermagem, entre outras, e que se manifestam por meio de paralisações e protestos. Mas hoje nós vamos falar de duas questões que envolvem o exercício da medicina. Uma é a medida provisória 586, que trata da carga horária de trabalho e da remuneração dos médicos. E a outra é a revalidação do diploma de medicina adquirido no exterior. Para falar um pouco mais sobre esse assunto e dar detalhes, nós vamos conversar com Luiz Roberto Dávila, que é presidente do Conselho Federal de Medicina. Muito obrigada por ter aceitado participar dessa entrevista. Qual é a posição do Conselho Federal de Medicina sobre a questão da medida provisória 586, que trata da remuneração e da carga horária de trabalho dos médicos? Bom, na verdade foi o Ministério do Planejamento que elaborou essa medida provisória e ela é muito interessante para muitas categorias profissionais. Então é toda uma reestruturação e a princípio parecia uma coisa boa, até que nos atentamos para os médicos federais. E observamos que nós temos contratos de 20 horas, contratos de 40 horas e dois médicos com dois contratos de 20. E essa medida procurava transformar todos em 40 horas, que ao transformar de 20 para 40, ele mantinha o mesmo salário e dava gratificações que não seriam aumentadas durante os próximos anos. Houve uma mobilização, participamos de uma audiência pública no Congresso Nacional e conseguimos o compromisso. E a própria liderança, a própria ministra Ideli Salvat, a ministra das relações institucionais, conseguiu demover o Ministério do Planejamento e fez com que eles apresentassem uma nova proposta. Esse é um ponto. Agora com relação à revalidação do diploma de medicina, existe uma proposta de derrubar a prova que é exigida atualmente para que os médicos que são formados no exterior realizem a prova e a partir de então passem a ter o seu diploma validado no Brasil. E qual é a posição do Conselho Federal sobre isso? Essa revalidação é uma questão legal. É a lei brasileira que diz que todo diploma obtido no exterior tem que ser revalidado. E a nossa lei diz que nós só podemos registrar diplomas revalidados. O mínimo que se pode fazer é avaliar o currículo, ver se eles tiveram as mesmas matérias que os médicos brasileiros, uma prova teórica para ver se eles sabem no papel resolver essas questões básicas de medicina e uma prova prática junto com o médico brasileiro, na beira do leito, junto ao paciente, para ver se ele sabe conversar, se ele sabe examinar, se ele sabe fazer hipóteses. Se não houver isso, a população brasileira assistida por esses médicos poderá sofrer um dano muito maior. Então a solução é dar condições, criar estruturas que deem condições para que os médicos formados no Brasil, na sua região, fiquem no interior. E isso, todos os estudos mostram que é a residência médica. Não é só a escola, tem que haver uma residência médica. E para haver residência médica, você tem que ter um bom hospital. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Eu que agradeço. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre saúde, a partir deste sábado, as operadoras de planos de saúde com mais de 100 mil beneficiários serão obrigadas a divulgar em suas páginas na internet os endereços de médicos e hospitais de sua rede credenciada. Por determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, as empresas deverão publicar a informação acrescida de mapas. Aquelas que descumprirem a norma pagarão multa de R$ 25 mil. A medida está prevista em resolução publicada no final do ano passado. Governo, organizações não governamentais e instituições ligadas à defesa dos direitos da criança e do adolescente participaram em Belém do primeiro Seminário Estadual do Vira Vida. O programa é coordenado pelo SESI e promove a elevação da autoestima e da escolaridade de jovens e adolescentes. No auditório, os jovens que ganharam uma oportunidade foram capacitados através do programa Vira Vida do SESI e hoje serão inseridos no mercado de trabalho. Marvin participou do curso de hospitalidade e turismo. Durante um ano, aprendeu técnicas da profissão. Na verdade, eu não esperava ter essa oportunidade de passar por essa experiência, porque na minha vida eu não fazia nada, não tinha um projeto de vida, não tinha uma perspectiva de vida, não tinha uma noção do que eu queria fazer no futuro. E depois que eu entrei no projeto, tudo mudou, tudo transformou. Eu penso de outro jeito, eu faço as coisas de outro jeito. Em todo o Pará, 89 jovens participaram do programa. Eles foram encaminhados através de entidades que cuidam de crianças e adolescentes em situação de risco social. O projeto Vira Vida, ele realmente virou a vida dos nossos dois jovens que chegaram ao final do projeto. São jovens que estavam muitas vezes na rede de prostituição, né? E esses jovens, eles viram no projeto uma oportunidade. Uma oportunidade de ter uma profissão e de concluir os seus estudos. Hoje, mais 88 estão dentro do programa. No primeiro Seminário Estadual do Vira Vida, que aconteceu em Belém, o idealizador do programa diz que o objetivo é ir além da capacitação. Nós pretendemos com esses jovens oferecer uma oportunidade para que ele tenha uma profissão, para que ele possa ir para o mercado de trabalho, para que ele possa sobreviver dignamente. Nos cursos, nós temos atendimento psicossocial, atendimento de família, atendimento médico e odontológico. Nós damos uma ajuda de custo por volta de um salário mínimo por mês para eles poderem sobreviver. Depois de se formarem, nós vamos atrás dos empregos, das empresas públicas e privadas para esses jovens. Continuamos acompanhando esses jovens por mais um ano dentro das empresas. E oferecemos ainda a esses jovens cursos, formações técnicas dentro do Sistema S, que são cursos pagos e caros, mas nós oferecemos bolsa para que eles continuem estudando, estudando e estudando. Moradores da ilha de Mosqueiro, em Belém, terão o abastecimento de água suspenso durante cinco dias, de hoje até domingo. A informação foi dada em nota pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Belém. Segundo o órgão, será realizada a limpeza do poço do sistema que abastece os bairros de Maracajá, Vila, Praia Grande e Mangueiras. A manutenção deve aumentar a potência da água e diminuir o racionamento nestas comunidades. O Pará produz 190 mil toneladas de pescado por ano. 85% desse número é de pesca artesanal. Cerca de 80 mil pescadores atuam na atividade no Estado. Hoje pela manhã, a repórter Patrícia Nascimento esteve no primeiro encontro de valorização do setor pesqueiro artesanal paraense e tem mais informações. Marcos, está encerrando hoje aqui em Belém o primeiro encontro de pescadores artesanais do Pará. Para falar um pouco sobre o objetivo do evento e as demandas que estão sendo discutidas aqui, nós vamos conversar agora com Aladim Jalfaia Gomes, que é vice-presidente do Movimento dos Pescadores do Pará. Sr. Aladim, quais são as principais demandas, os principais desafios que os pescadores artesanais aqui no Pará enfrentam? Nesse momento nós estamos discutindo a questão da segurança no mar, que é contra a questão da pirataria, assaltos nos barcos e pesca, que vem ocorrendo sistematicamente toda semana. O segundo ponto que nós estamos discutindo é a questão do cadrastamento das embarcações. É uma demanda muito grande dentro do setor pesqueiro. A gente saber, de fato, quantos barcos existem de pesca. Nós só vamos saber quantos pescadores existem nesse país, nesse estado, a partir do momento que a gente cadrastar as embarcações. O terceiro ponto é a questão ambiental. Que se a gente também não preservar as espécies, nós não vamos ter possibilidade daqui a mais anos ter peixe. Até pelo fato de que a pesca já está sub-explotada. Todas as espécies estão sub-explotadas. Tanto vai ser a piramutaba, a dourada, o filhote, todas de modo geral. Quarto ponto é a questão da fiscalização. A fiscalização por quê? É através da fiscalização que nós vamos estar tendo a segurança de que os pescadores estão, de fato, parados. E dentro da questão ambiental, para a gente garantir que os pescadores parem, de fato, é necessário que se faça o seguro, a proibição da pesca na costa. E dentro da proibição da pesca na costa do estado, também se possa contemplar os pescadores com o seguro-defeso. Muito obrigada, senhor Aladim. Aqui ao meu lado eu também tenho a Jossandra Pinheiro, que é diretora de pesca da Secretaria de Pesca e Agricultura do estado do Pará. Jossandra, essa foi uma mobilização dos próprios pescadores, dos movimentos dos pescadores, que reuniram as suas demandas e trouxeram para a Secretaria. E como foi que vocês receberam essas demandas? E como vocês estão discutindo nesse evento? Na verdade, a Secretaria de Pesca do estado, ela está de portas abertas justamente para receber essas demandas. Então é muito importante esse tipo de iniciativa, que partiu do movimento, e a Secretaria abraça causas até porque nós trabalhamos com esse público-alvo. Então o objetivo da Secretaria estar envolvida nesse evento é justamente trabalhar essa articulação, é fazer o levantamento das problemáticas e chamar os órgãos competentes para poder articular e tentar elaborar um plano de ação para sanar esses problemas, como a questão da segurança, fazer uma articulação com a Secretaria de Segurança Pública do estado, com a Capitania dos Portos. Ontem vocês já discutiram e já definiram algumas questões, hoje vocês vão fazer o fechamento, como é que vai ser a finalização do encaminhamento de todas essas questões que vocês estão discutindo no evento? Na verdade, ontem nós conseguimos fechar o plano de ação para a questão da segurança nos rios, e hoje a gente está com mais três planos para fechar com relação à questão ambiental e o cadastro das embarcações. Após esse fechamento, a gente vai encaminhar essas demandas para os órgãos específicos, então a gente vai sentar com a Secretaria de Segurança Pública do estado e trabalhar essas demandas e elaborar realmente o plano detalhado de como é que sistematizar essas ações para a gente começar a executar. E assim vai acontecer com todas as outras demandas. Muito obrigada, Jossandra, pela sua participação e pelas suas informações. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. O Ministério da Educação divulgou no Diário Oficial da União o edital do Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2012. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Marcos serão mais de 30 vagas disponibilizadas em cerca de 56 instituições do ensino superior. Para as políticas afirmativas, estão reservadas 8.688 vagas. As inscrições estarão abertas até o próximo dia 22, que podem se inscrever os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio Enem de 2011 e que desejam uma vaga nas instituições públicas participantes. Os candidatos escolhem duas opções de curso, destacando o primeiro e segundo lugar. Para os aprovados, a primeira chamada acontece no dia 25 de junho. A segunda convocação está marcada para o dia ser de julho. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. E termina hoje o prazo para que os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio de 2012 paguem a taxa de inscrição. Os candidatos devem imprimir o boleto para o pagamento da taxa no próprio site do Enem e pagá-lo em qualquer agência do Banco do Brasil. O Enem será aplicado nos dias 3 e 4 de novembro. E você acompanha ainda nesta edição, o Inmetro realiza a operação Verão em 15 municípios paraenses. Bispo Auxiliar de Belém visita instituições que trabalham na luta contra o câncer. Grafismo revela usos e costumes de povos indígenas. E Galeria Teodoro Braga em Belém comemora 35 anos e homenageia o seu patrono. No próximo dia 2 de julho, o Instituto de Metrologia do Pará, o Inmetro, dará início à Operação Verão. Ela deve acontecer em 15 municípios paraenses. A repórter Carolina Guimarães tem mais detalhes. Marcos, o objetivo da operação é proteger os consumidores que costumam viajar durante o veraneio para algumas das regiões mais procuradas aqui do Estado. Para falar sobre essa operação, eu converso agora com o Luiziel Guedes, que é presidente da Emetro Pará. Presidente, como é que funcionará a operação? A operação começa, a operação Verão, começa dia 2 agora, se estende durante o mês de julho. E nós estamos realmente, selecionamos, estaremos indo a 15 municípios, que são os municípios mais procurados pela população paraense durante esse período, como aqui a região Nordeste do Estado. A operação, na vinda verdade, é uma fiscalização que nós nos propomos fazer com maior volume de fiscal e com maior intensidade em determinados produtos que são mais comercializados nessa época, onde existe maior concentração de consumidores. Vamos fiscalizar, sem sombra de dúvida, os produtos pré-medidos, aqueles que são medidos fora da presença do consumidor, tal como o arroz, o feijão, a farinha. Os produtos também usados durante o verão mais intensamente, como os protetores solares, os filtros e etc. Agora, presidente, quantas equipes estarão atuando nessa fiscalização? Afinal, são 15 municípios. Nós estamos com 5 equipes distribuídas nesses 15 municípios e tem uma novidade, nós vamos fazer um pré-exame no local, já para poder nos certificar se aquele produto está fora da conformidade ou não. Os produtos que forem aprendidos e comprovadamente que estão fora da conformidade, ou seja, estão com peso menor do que se propõe a vender, o comerciante não, mas a indústria, o fabricante que produziu esse produto, que colocou no mercado esse produto fora da conformidade, ele será multado. Presidente, o que os consumidores precisam entender, de que maneira que eles podem ajudar e qual a importância dessa fiscalização para eles? É muito importante você se tornar o fiscal da sua própria compra. É uma também das missões do Inmetro levar o conhecimento e educação ao consumidor. Nós fizemos uma parceria importante com a Associação dos Supermercados e nos grandes supermercados, em toda a região, em todo o estado, tem balanças de um programa Veja o Peso, onde você pode chegar, pegar um produto e você mesmo conferir, e se estiver fora da conformidade, imediatamente chamar o gerente da loja para tirar da prateleira, trocar e vender o que esteja dentro da conformidade. Presidente, muito obrigada por suas informações. Lembrando, Marcos, que a operação começa no dia 2 de julho e vai até o final do mês. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. O Tribunal de Contas da União divulgou uma lista com 6.917 agentes e gestores públicos que tiveram suas contas rejeitadas pelo Tribunal. São servidores e ocupantes de cargos públicos que não convenceram na prestação de contas do dinheiro público gasto sob sua responsabilidade. Se não houver nenhuma decisão judicial posterior, revertendo as condenações, essas pessoas serão impedidas de concorrer nas eleições municipais de outubro. O número de agentes públicos nessa situação este ano é de 41% maior em comparação à lista divulgada em 2010. O Bispo Auxiliar de Belém, Dom Theodoro Mendes Tavares, visitou nesta terça-feira a Aval e o Hospital Ofir Loiola. As instituições são importantes para o tratamento de pessoas com câncer no estado do Pará. Na manhã do último dia 19 de junho, o Bispo Auxiliar de Belém, Dom Theodoro Mendes Tavares, visitou duas instituições importantes para a sociedade e referência para os pacientes com câncer no estado. Estou vivendo um dia de graça e poder visitar essas duas instituições que se preocupam com a pessoa humana, para que nós também como igreja católica possamos manifestar a nossa solidariedade, a nossa compaixão pelas pessoas que sofrem, também pelos seus familiares. O primeiro espaço a ser visitado foi a Aval, uma instituição sem fins lucrativos que acolhe as pessoas em tratamento, dando assistência, alimentação, vestuário e promovendo cursos que capacitam os pacientes e ajudam a amenizar os sintomas da doença. Foi daqui que Márcia tirou forças para vencer o câncer. Apoio, muito apoio, muita ajuda, porque naquele tempo eu estava muito debilitada. Aí foi onde eu encontrei o apoio e muita força. E no decorrer do tempo me encaminharam para fazer curso. Aí foi que eu comecei a fazer curso de crochê, pintura, bordado, tudo eu sei fazer. E até hoje, né, eu estou a frequentar a Aval e é uma coisa que eu não vou abandonar nunca. O mais importante é que a gente vive esses irmãos com profundo amor, um amor que só Cristo explica, né, porque não são parentes, não são sangue. E a gente vivencia e acaba se envolvendo com eles, levando a eles o amor, a caridade, principalmente recebendo também de Deus, porque o nosso lema é esse, quando as pessoas se unem a fé aumenta e a dor diminui. Logo após, Dom Teodoro seguiu para o Hospital Ofir Loyola, referência no tratamento do câncer em todo o estado. Aqui, foi recebido pelo diretor do hospital, Dr. Vitor Moutinho, que reconheceu a presença da igreja como grande aliada para fortalecer os pacientes na luta contra o câncer. Este é um hospital altamente complexo, ele é mesmo de alta complexidade, porque ele se destina basicamente a tratamentos de doenças graves, como é o caso do câncer, entre outras, não é? E como consequência disso, há um sofrimento bastante acentuado das pessoas, não só dos doentes, como das pessoas que os acompanham. E para essas pessoas que sofrem, nada melhor do que um alento espiritual. O hospital oferece o tratamento. As pessoas passam por sessões de quimioterapia, radioterapia, cirurgia, momentos difíceis. E são nessas situações que o apoio da família, uma visita e uma palavra de conforto fazem toda a diferença. Para a mãe da pequena Sara, estar em sintonia com Deus torna a família mais forte. Nesse momento, o que a gente está fazendo agora é se juntar a todo mundo, a nossa fé, porque isso que aconteceu com ela, esse caso que aconteceu, a gente nunca teve esse caso na família, nem da família paterna, nem da materna. E agora sim a gente está crendo que isso que está acontecendo com ela vai servir de testemunho para ela. Neste ano, a campanha da fraternidade traz como tema a saúde. Para o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, visitar esses espaços merece toda a atenção da igreja. Poder visitar mais de perto, se inteirar também da situação das pessoas, ouvi-las, fazer uma oração e ter esse contato, que eu acho que é salutar entre nós, como Igreja Católica, também esse hospital, enfim, que é um trabalho formidável e muito importante para aliviar o sofrimento de tantas pessoas e também mostrar que nós somos, dessa maneira, estamos sendo mais humanos, mais cristãos, eu diria até mais divinos fazendo esse trabalho. O grafismo indígena é uma das principais marcas das identidades destas populações tradicionais. Eles representam os diversos usos sociais e a história de cada povo indígena. Uma arte milenar que, com o passar dos tempos, alguns desenhos podem desaparecer ou surgir com novas formas de representatividade. Na região norte, três sociedades indígenas possuem o grafismo mais expressivo da Amazônia, que são os povos Aikewara, o Ayampi e os Asurinis do Xingu. O grafismo indígena é uma forma de contar a história dessas sociedades, é uma forma de preservar a sua memória. Então, assim como nós temos a palavra escrita, os nossos livros, as nossas imagens, as nossas fotografias, as sociedades indígenas, há mais de 20 séculos, provavelmente, elas se utilizam do grafismo indígena. E esse grafismo vai se renovando, vai se atualizando, vai ocupando novos espaços. E, se antigamente a gente pensava o grafismo no corpo, nos objetos de cerâmica, na cestaria, hoje esses grafismos estão presentes na internet. É possível você encontrar jovens indígenas marcando sua identidade indígena a partir do grafismo na internet. Então, de fato, é algo que atravessa a história dessas sociedades. Todos os desenhos lembram a floresta, a vegetação e animais como o jabuti e borboletas. O grafismo é feito a partir de matéria-prima que vem do Urucu, Genipapo e Carvão. Os usos sociais que as sociedades indígenas fazem do grafismo é muito variado. Um exemplo, quando um pajé vai contar uma história que o personagem principal dessa história seja uma onça, eu já vivi isso no meu trabalho de campo, é natural que ele se pinte de onça. Se a história for uma história da anta, ele vai aparecer pintado de anta. Uma outra forma que tem também é se pintar com a onça preta, que é aquela pintura de corpo inteiro toda de preta, e entrar para caçar na floresta. Essa pintura faz com que eles se tornem invisíveis, com que os índios se tornem invisíveis na floresta. E isso facilita o momento da caça. Há pinturas que são masculinas, há pinturas que são femininas, há pinturas que são usadas em rituais religiosos. Enfim, há uma infinidade de usos sociais do grafismo. Ele não é uma pintura permanente. Existem pinturas corporais para os índios e para as índias, cores e tipos diferentes. Cada sociedade indígena tem sua própria história. Isso significa que também vai ter suas próprias representações. Então, assim, os grafismos, eles vão variar. Então, você tem aqui no Pará, por exemplo, 20 sociedades indígenas de tradição tupi. Essas 20 sociedades vão ter grafismos semelhantes, porque são sociedades tupi. Então, por exemplo, a Folha da Castanheira vai estar presente em quase todas essas sociedades. Como essas sociedades viveram histórias diferentes, foram expostas a situações muito diferentes, elas também vão traduzir essas diferenças no próprio grafismo. Nos grafismos Aikeuara, por exemplo, há grafismos que desapareceram e há grafismos que estão surgindo. Durante pesquisas e por documentos antigos, foi descoberto que os primeiros portugueses que chegaram ao Brasil ficaram admirados com o grafismo indígena. A utilização desses desenhos é uma parte importante no processo de produção dos artefatos indígenas e está muito presente na pintura corporal hoje, sendo exibida até na internet. Quando você vê jovens indígenas, lideranças indígenas, mulheres indígenas pintadas com grafismo na internet ou na televisão, o que você está vendo ali é uma preocupação que eles próprios têm de marcar uma identidade indígena. Então, muito antes de acabar com a tradição, o grafismo indígena na internet, na televisão, na verdade, ele está criando novos espaços para que essa tradição continue existindo. A Galeria Teodoro Braga, em Belém, da Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves, completa neste mês 35 anos de existência. Neste mesmo mês, são comemorados 140 anos de nascimento de seu patrono, Teodoro José da Silva Braga. O artista paraense conhecido como Teodoro Braga, pintor, educador, historiador, geógrafo e advogado, nasceu em 1872, em Belém. Foi aluno da Escola Nacional de Belas Artes na década de 1890, tendo conquistado diversos prêmios nacionais e internacionais. Passou a maior parte da vida em Paris, mas deixou grandes obras na capital paraense. A obra-prima dele, na pintura, é a obra que está hoje no Museu de Arte de Belém, a Fundação da Cidade de Belém. Mas eu considero que, para a obra nacionalista dele, já que ele era um pintor nacionalista, e a obra dele toda, em todos os aspectos, foi voltada para este sentido, o sentido nacionalista, eu considero a obra dele a planta brasileira copiada do natural, que ele apresentou aqui em Belém em 1905. São 37 aquarelas em que ele demonstra essa maneira de ele ver a brasilidade. Para homenagear o paraense, que contribuiu para a cultura belenense na época, foi inaugurado a Galeria Teodoro Braga, criada por decreto do governo no dia 11 de março de 1977, o espaço novo e moderno às artes de Belém. Ele, como pintor e como um historiador, ele traz da Europa as principais ideias que fizeram essa modificação. E ele vai, juntamente com outros artistas, conduzir a arte paraense, e eu diria a arte amazônica, aquilo que nós vamos chamar mais tarde de modernidade da arte paraense. Para celebrar os 35 anos de existência da Galeria Teodoro Braga, no subsolo do Centur, e também aos 140 anos de nascimento de um dos maiores artistas paraense, acontece até o dia 27 de julho, a exposição Galeria Teodoro Braga, com entrada franca. Na exposição, livros escritos pelo próprio professor. Nas obras, informações sobre os municípios do Pará e história de Belém. Mais adiante, a reprodução da tela, a fundação da cidade de Nossa Senhora de Belém do Grão-Pará, de 1908. Ela foi palco para várias gerações de artistas, tanto daqui, né, daqui mesmo na nossa região, quanto artista reconhecido nacionalmente, internacionalmente. Muita gente passou por aqui, muita gente teve o seu pontapé inicial, o seu início de carreira dentro desse espaço também. Para homenagear Teodoro Braga, será realizada uma mesa redonda, reunindo estudiosos paraenses que defenderam teses de doutorados sobre o artista que marcou os anos de 1900. Ele apresentou para o Brasil a arte decorativa paraense, amazônica, a arte decorativa marajuara, que o distinguiu como um grande mestre nesta arte. Este momento em que nós vamos discutir, apresentar essas ideias do Teodoro Braga, marcam os 140 anos de nascimento do Teodoro Braga. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionnazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho